Música Pois muito bem Mano, a Blitzwolf faz produtos diversificadíssimos, né? E hoje vamos fazer um unboxing de um item Não é muito comum aqui do canal, mas eu achei interessante trazer pra cá Porque além de eu precisar, eu achei legal de compartilhar com vocês Estou falando de uma luminária em LED Essa aqui é o modelo BW-LT16 No site da Blitzwolf já foi lançado outros modelos de luminárias Mas esse aqui é um pouquinho mais recente, achei legal E estou curioso, cara Enfim, vamos abrir logo Parece que desta vez a caixa não veio tão amassada assim, né? Temos aqui um cabo USB, porém um pouquinho diferente Em um dos lados, ele é USB tipo A Do outro lado, temos essa conexão padrão Manual de instruções Puxa vida, a Blitzwolf vende produtos para o mundo inteiro Inclusive para vários países que falam português E os seus manuais ainda não vêm em português Tá merda, hein? Tá aí, olha que legal, bonito, né? Super bem acabado, material em plástico brilhante Aí de perto, todo polido Bem legal mesmo Aqui embaixo, os pezinhos de borracha Em volta tem esse acrílico um pouco mais transparente É porque aqui vai ter algum tipo de iluminação Acho que é mais para identificar algumas funções Ou enfim, alguma questão estética Aqui está o braço onde fica o LED Ele é articulado Ah, olha que legal Ele fica... Deixa eu pegar aqui na câmera Aqui a câmera... Olha lá, dá para ter uma ideia? Ele tem essas duas articulações Tem essa aqui na base E tem essa articulação aqui em cima Com isso você ganha uma liberdade legal Para direcionar o feixe de luz Aqui na base Temos o logo da Blitzwolf E aqui, duas indicações São dois botões em touch E aqui atrás Está o plugue de conexão do carregador Aqui eu achei que a Blitzwolf pisou na bola, hein? Por que que não fizeram uma conexão USB micro ou USB-C? Por que diabos isso aqui, né, velho? Assim, pensa Se eu perder esse cabo aqui, ferrou, né? Puta merda Mas ok, paciência E aqui em cima ele tem esse... Sei lá, esse furo Para que serve? Para carregar assim? Ah, deve ser E aqui é onde ficam os LEDs Tem essa pequena máscara na cor branca, né? A ideia é poder fazer como um difusor da luz Assim os LEDs não ficam expostos, né? Porque do contrário, fica muito ofuscante a luz Muito bem Depois que você liga o cabo USB lá no carregador É só vir aqui então no pluguezinho Enfiar E aí pronto, ó Ele vai acender um ledzinho vermelho aqui Dá pra ver? Indicando que está carregando Enquanto se manter essa luz vermelha aqui É porque está indicando o seu carregamento Você vai saber que a bateria está 100% carregada Quando ficar aqui indicando uma luz na cor verde Bom, todo o corpo da luminária é em plástico ABS E é bem levinho, velho Pesa no máximo 448 gramas Para carregar a bateria, você vai usar o carregador do seu celular De não importa a marca Motorola, Samsung, LG, Sony Basta que tenha pelo menos uma corrente de 5 volts a 1 ampere A bateria interna tem 1200 mAh Como se trata de uma luminária em LED Eu acredito que vai durar por muitas horas, cara Embora eu não tenha encontrado informações De quanto tempo as luzes ficam acesas com uma única carga de bateria Porém, o brilho máximo que a luminária atinge são de 200 lumens Para uma luminária de mesa, está muito bom E conforme o que diz a própria Blitzwolf A vida útil das lâmpadas vai atingir até 30 mil horas Muito bem Como eu disse agora há pouco Aqui temos dois botões em touch Esse de cima é para acender esse LED Que está aqui embaixo circulando a base O outro botão em touch é para ligar os próprios LEDs da luminária Então se liga, vou apertar aqui Deixa eu ver, vou dar um toquezinho E aí ele acende Ah, muito bem Ele fica trocando de cores de forma randômica A intenção aqui é basicamente estética Legal, bonito Deixa eu ver, deixa eu pôr aqui em cima da mesa Olha lá Ele fica trocando as cores Deixa eu ver É mais para iluminar mesmo em volta dele Imagina que se estiver em um ambiente bem escurecido Dá um efeito bem legal, bem bacana E aí se eu não quiser, né Sem novidade Eu vim aqui no botãozinho, eu toco Ele apaga essa iluminação que está aqui embaixo Bacana E aí para ligar Suave também Mesmo botãozinho touch aqui Toca nele E a luz se acende Tocando de novo Eu troco a temperatura da cor Viu só? Mais uma vez Uma cor bem fria Então são três tons São três níveis de cor Assim é desligado Seis mil kelvins Quatro mil e quinhentos kelvins E três mil kelvins De novo, vou deixar aqui mais escurinho Vamos ver aqui, ó O tom mais amarelado Que é uma cor bem quente A segunda opção Já é um tom mais intermediário E o terceiro, ó lá Uma cor totalmente fria Que eu gosto assim, né Apesar que a cor quente Ele dá uma impressão de que é a mais potente, né E aí é o seguinte Eu posso controlar essa incidência da luz Essa luminescência Se eu tocar e segurar Por meio de um dimer Ele vai tirando a luminescência Ou aumentando Ó, eu vou mostrar aqui, ó Apertei, segurei Se ligou Ficou bem fraquinho agora Se eu apertar e segurar de novo Tô segurando, ó lá Legal, né Ó, eu vou mostrar de novo Só que agora A câmera apontando pros LEDs A cor mais quente Tá vendo O intermediário E a cor mais fria Muito legal Além dessa luminária Ser muito elegante Muito bonitinha É legal ela ter umas funçõezinhas A mais Do que apenas acender Não é verdade? E o legal é que Nas especificações No portal da Blitzwolf Sobre essa luminária Lá é dito Que esse sistema de LEDs Ele é livre Da cintilância da luz Ou um termo em inglês Que chama, né De flicker free Que também é muito presente Em monitores de computador E tudo mais A não percepção Da cintilância Não causa um cansaço visual Ou melhor, não incomoda, né Porque às vezes Você tem uma luminária Tá bem em cima de você Com a sua leitura No seu dia a dia Ou o que seja E aí você não percebe Mas essa cintilância De frequência, né Pode causar Pequenas enxaquecas Pequenos desconfortos visuais Coisa que aqui não vai rolar E isso é bem legal também E aí você tem um E aí você tem um Mano, ela é bem legal, né Prática, bonita Bem estilosa E lógico, né A função de luminária É excepcional Curti muito, velho Se você ficou afim De pegar uma dessa Pra você Meu velho Tranquilão Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Pra poder comprar um desse Pra você Os caras mandam Pro mundo inteiro Não tem focatrua Pode comprar sem medo Agora a parte chata É a demora, né Mais ou menos uns 30 dias Pra chegar aqui Nos endereços no Brasil Tá bom? Mas pode ir lá O link é confiável Vai sem medo, velho Bom, galera Essa aqui foi a apresentação Da luminária BW-LT16 É uma luminária Em LED Muito charmosa Muito bacana Moderninha Muito legal O esqueminha aqui De trocar as cores E também o esquema De poder controlar A força da luz Ah, enfim, cara Eu adorei Muito bacana Bem charmosa Legal esse LEDzinho Aqui na base Enfim Valeu a pena a compra Com certeza, mano Se você curtiu o vídeo Me ajuda Clica no joinha Compartilha esse vídeo E não deixa De se inscrever No meu canal, fera Meu povo Por enquanto é isso Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Fui Tchau